Música Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim. A gente tá assim, tá na balança. Uma hora vai pra cá, outra vai pra cá. Por quê? Vocês tanto pediram pra gente voltar, a gente já tá realmente voltando. Então, mas tem um B.O.zinho aí pra contar pra vocês. Por quê? Fizeram uma conexão, a Latam. Nós viemos pela Latam, de Vitória, Espírito Santo. Conexão em Guarulhos, onde nós estamos agora. Só que conexão de uma hora só. A gente só tinha uma hora pra poder sair de um terminal pra vir pro Internacional. Vinhamos correndo, correndo, correndo. Só demos tempo pra parar pra fazer xixi, só. Chegamos pra ver onde era mesmo o nosso embarque. Chegamos com 20 minutos. Tava lá. Portão encerrado. Perdemos o voo. Isso mesmo, gente. Vamos agora resolver. Falaram que era só pra amanhã. Aí ela conseguiu colocar a gente num outro voo da TAP. Só que o que a gente tá falando aqui? A gente teve aqui. Já tinha embarcado tudo. Passado pro check-in, passado pela imigração, tudo. Tivemos que retornar como a gente estivesse chegando no Brasil. E agora estamos o quê? Como nós não embarcamos, o avião não embarca nossas malas. Que já era pra estar lá. Aí estão retirando nossas malas de dentro do avião. Pra poder a gente ficar aqui esperando. Olha aqui. Esperando sair aqui a nossa mala. Isso pode demorar de uma hora a uma hora e meia. A mulher até deu aqui um volt, né? Pra gente comer. Só que pelo horário, eu acho que esse volt aqui vai até ficar perdido. Porque ela deu aqui um volt pra gente... Como a gente perdeu o voo, né? Não foi culpa nossa. Foi a conexão que eles mesmos fizeram errado. Então agora a gente vai esperar a mala pra depois fazer tudo de novo. Tudo de novo. E vamos tentar ainda comer alguma coisa. Que a gente tá sem comer desde que horas. Que não é só uma coisinha vitória que a gente tava esperando, né? Que é uma coxinha lá. Dá uma. Uma hora. Duas. É, uma. Uma e pouco da tarde. Duas. E agora são seis e tal. Seis e pouco já. Seis e meia. Vamos pegar um voo das onças e a gente conseguir. Dou mais informações daqui a pouco. Gente, já são nove e pouco da noite. Não conseguimos localizar a nossa bagagem. Eles não sabem se já foi aquele voo que nós perdemos. Se tá rodando aqui pela alfândega, como sei lá, o quê. Aí já estamos quase na hora de pegar o outro voo, que é às onze horas. Então já deve ser umas nove e meia agora. Viemos o quê? Aproveitar pelo menos pra comer, né? Desde as duas da tarde sem comer nada. Aí viemos aproveitar o nosso voo. Gente, cento e vinte cada um. Porém, como a gente foi no primeiro aqui, nós estamos na Heineken. Vamos ver aqui, ó. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Dá pra ver uma estrelinha aqui, porque estamos aqui na Heineken. Gente, só vou comer aqui porque o volte tá incluído, né? Que deram pra gente. Não tem nada, nenhum prato, por menos de cento e cinquenta reais. Um prato. Eu pedi um macarrão por petone, sei lá, que tava cem, né? Era mais barato, né, Steve? E Steve pediu o quê? Bom, eu pedi um rapaz que falou que é caprichado no hambúrguer, mas é quase cem reais no hambúrguer. Cem reais. A cerveja da Heineken aqui é a latinha de trezentos, vinte e cinco. Vinte e cinco. A de seiscento era sessenta e tal. Cara, isso é um fracado isso aqui. Pelo Deus do céu, vou comer aqui prontinho, porque tá com água. E vamos lá pegar o voo daqui a pouco. Vamos passar os pratos quando vier, né, pelo menos, né? Descompensa. Mas olha só a raiva que a gente passou a fome. E as hospedias tão doendo. De tanto andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra saber onde tá nossas malas e até agora nada. Quando chegar em Lisboa, a gente resolve. Gente, chegou. Vou detonar. Nem sei o que que isso aqui é. Não sei o que é molho, macarrão alfredo com não sei o que, por petone. Vixe, também veio a batata aqui. Vamos agora engolir quem tá atrasado. Né, si? Gente, já comemos ali igual a flecha. E agora estamos aqui, ó, já pra poder embarcar lá. Pela TAP, né? Então, a gente já vai ficar aqui na fila pra não perder de novo. Não foi a nossa culpa, né, claro. Mas que correria. A comida tava boa. Gente, a gente tinha ali o... Só pra contar pra vocês. 120 cada um, né? Aí eu peguei um prato de 99, como eu disse. O Chibi também pegou o lanche de 99. As bebidas também estavam dando ali, né, o 120. Quando foram pagar, ainda tinha mais coisa pra pagar. Tinha 20 e tal pra pagar. Eu falei, como assim? Aí eu fui olhar a conta. Porque ainda cobra 10%. Ainda cobra serviço. Tava de 30 e pouco. Eu falei, é obrigatório pagar? Ela falou, não, é opcional. Eu falei, não, então tira. Vocês atenderam muito bem. Mas eu não vou pagar, não. Porque não é um absurdo, gente. Um prato já custa esse valor todo. Cara, eu com 240 faço uma compra de uma semana inteira. Eu sei que é muito nível. Você tá no meu aeroporto. Comida pronta, feitinha, na hora, quentinha. Tava muito gostosa. Recomendo. Muito gostosa. Mas, cara, só... Só, como que fala? Só bexiga. Só pendeca. Agora eu vou aqui no banheiro rapidinho. E vou, senão eu perco meu voo, né? De novo. Mas eu mostro lá o avião pra vocês. E ver onde é o meu banheiro. Aqui. Filhinha, né? Mulher sempre tem filho. Banheiro de mulher sempre tem fila. Então, daqui a pouco. Agora sim. Garantidos dentro do avião. Foi forte o vídeo. Meu Deus do céu, tá todo mundo entrando. Ó, já estamos aqui. Tá aqui o pessoal embarcando. E é isso, gente. Finalmente. Saindo do Brasil. Ainda estamos em São Paulo. Agora, lógico, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou estar em Portugal. Né? Porque aqui eu tô sem internet e tal. Tem que editar esse vídeo ainda. Mas, vocês já estarão vendo a nossa saga que nós tivemos aí pra poder sair do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Foi intenso. Isso, vocês não sabem, é a missão terça, né? O que a gente passou esses... Todos os voos que nós tivemos nessa última fase em nossa aí, né? Desde Maldivas até agora. Aconteceu muitos perrengues que a gente não contou. Mas, esse foi o pior. Esse foi o pior? Esse. Não, não. Aquele de Maragogi também foi o pior. É. Aquele foi o pior ainda. Que ainda devem prejuízo um dos. É. Aquele de não contou só vocês. Esse ainda não sei, né? Que eu não cheguei lá ainda, né? É. A gente não sabe se vai ter prejuízo na mala ou não. Aí, eu vou terminar esse vídeo lá. Lá, quando chegar em Lisboa. Tá aí. As malas. É. Com ou sem mala. Deu pior ou não deu pior? Vai dar certo ou não vai dar certo? Foi ou não foi? Foi ou vai? Então é isso. Até Lisboa. Chegamos ao aeroporto de Lisboa. Vamos passar agora, né? Pelos passaportes eletrônicos europeus. Meio de 35. Gente, olha aqui, ó. Por acaso, nossas malas estão com a gente. Chegamos, aí quando a gente foi perguntar, a gente viu uma esteira rodando. Deixa eu virar aqui pra mim. Aí a gente viu uma esteira rodando, uma mala parecida com a minha. Falei, deixa eu lá conferir. Aí eu fui, peguei, já veio logo outra. Então, acho que aconteceu o seguinte. Nossa mala realmente veio no voo onde a gente não veio. Deve ter ficado aí rodando aí há seis horas aí na esteira, porque tava na esteira de Salvador. E outro lugar que tava lá. Mas tá aqui, ó. E tá bem. Tudo aqui já conferimos. Pra poder ver se não tava aberta, né, claro. Porque foi jogada. Então, foi que essa aqui tava jogada mesmo. Alguém já tinha pego e tava no meio da rua. No meio da rua não, né? Tava ali perto das esteiras mesmo. Então é isso, gente, ó. Chegamos. Vamos lá de frente. Tá ali, ó. Marcando 14 graus. Não sei se vai dar pra ver. 14 graus. Uma hora e 14 minutos. Estamos aqui agora esperando nosso... Nossa van, né? Que nós deixamos o nosso carro num parque aqui de estacionamento em Lisboa. Aí agora é só esperar. Eles virem buscar a gente. E depois a gente buscar o nosso carro. Então, gente, sejam bem-vindos a Lisboa. E nós de retorno depois de quatro meses à Europa. É isso, gente. Dá tchau aí, Chico. Chegamos. Despediram. Queria pra lá. Não calou. Mas a gente vai fazendo vídeo aí pra vocês, tá bom? Beijo. Deu tudo certo. Ainda bem. Graças a Deus. Tchau. Tchau.